Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre o caso Gugu Liberato, Rosemíria, Herança, enfim, porque essa história vem se arrastando desde o final do ano passado, da morte do apresentador. E essa história teve um novo capítulo, tem uma nova reviravolta. Por quê? Porque uma reportagem do Fantástico de ontem, domingo, exibida pela Globo, mostrou que Rosemíria, o advogado da Rosemíria, companheira do Gugu até então, ele apresentou à Justiça Brasileira um documento que comprovaria a união estável entre Rosemíria e Gugu. Um documento que comprovaria que Rosemíria foi, de fato, a mulher, a companheira de Gugu Liberato. Esse documento foi escrito pelo próprio Gugu, segundo as informações divulgadas na reportagem, escrito em 2016, em que o Gugu Liberato declara que a Rosemíria é sua companheira. Por quê? Porque a Rosemíria e os filhos foram morar nos Estados Unidos e precisaria desse documento, né? E aí, de fato, o Gugu fez esse documento, que está em inglês, de fato, foi traduzido por português e foi entregue à Justiça Brasileira. Então, o Gugu fala que a Rosemíria é sua companheira nesse documento, que tudo aquilo que ele está declarando lá é verdade e se não for verdade, se ele não estiver falando a verdade, ele poderia ser punido por isso. Então, é um documento sério, gente, tá? Que pode dar uma reviravolta no caso, né? E aí, o advogado da Rosemíria disse à reportagem que ele pede a anulação do testamento deixado pelo Gugu. Por quê? Porque senão ele pode ser gasto, né? O dinheiro pode ser gasto antes do processo ser concluído. Então, a Rosemíria, ela reivindica ser reconhecida como união estável, como companheira do Gugu, para ter parte no testamento, já que ele não deixou para ela nada no testamento, apenas para os filhos, sobrinhos e para a mãe. Então, é isso, gente. É uma história ainda que vai ter um novo capítulo. Se surgir uma nova informação, vamos falar aqui para vocês, tá? Porque é uma história que vai ter muito desenrolar ainda pela frente. Você que está me assistindo, o que você acha dessa história? Olha, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião também, viu? Não deixe de comentar. Leio todos os comentários de vocês. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha. Para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixe de se inscrever. O meu Instagram é esse que está na tela, arrobaandreaponte. Sigam lá, espero vocês por lá. E convido vocês também para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Então é isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, continuem ligados aqui, agradeço a todos que nos acompanham. A gente se vê em outro vídeo. Fiquem ligados. Até o próximo. Tchau. Obrigado.